O governador José Ivo Sartori recebeu nesta terça-feira em seu gabinete no Palácio Piratini a visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas José Luiz Carneiro, acompanhado do embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, e da cônsul de Portugal em Porto Alegre, Adriana Ribeiro. A comitiva começou hoje uma missão pelo Brasil em regiões que apresentam maior colonização portuguesa. O governo português tem para aprofundar as boas relações de cooperação, de cooperação económica e empresarial, de cooperação na área da língua e da cultura portuguesa e também de troca de experiências, nomeadamente entre os serviços da administração, em tudo o que tem a ver com a qualificação e modernização da administração, tendo em vista qualificar a resposta a dar aos nossos concidadãos. Atualmente, a estimativa é de que cerca de 4 mil portugueses naturalizados residam no Estado. Além disso, o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que mais exportam para Portugal. Em 2016, os negócios somaram 54 milhões de dólares. Os principais produtos exportados são polímeros de etileno, goma laca e tabaco não manufaturado. O Rio Grande do Sul tem uma relação histórica com Portugal, principalmente pela colonização açoriana que nós tivemos aqui. Eles vão estar em Pelotas também, onde também é muito forte a ascendência portuguesa. Mas nós temos também relações comerciais que podem ser aprofundadas, então a sala do investidor da Secretaria de Desenvolvimento vai estar junto com o consulado, junto com a embaixada, fazendo um trabalho aqui para interligar com o governo português e nós encontrarmos pontos comuns para a evolução dessa relação bilateral. E também uma coisa importante é que no próximo ano haverá em Pelotas um encontro das comunidades portuguesas do Cone Sul da América, que será no Rio Grande do Sul. Então é um momento importante também desse estreitamento de laços do Rio Grande do Sul com Portugal.